Você pega o dado, analisa, não deixando passar os principais. Como assim? Eu não posso fazer uma manobra de recrutamento ou utilizar uma ventilação não invasiva em um paciente sem avaliar como é que está a pressão. Eu não posso colocar um paciente que está de espinete e repouso em casa, que tem insuficiência cardíaca, para fazer um componente de reabilitação. É contraindicado na literatura. Então, se é contraindicado, você tem que, além de pegar os dados principais, fazer análise, depois da análise você passa para o que é contraindicado, o que é indicado, o que tem que dizer na literatura, o que é que eu posso fazer com esse paciente, e aí você mede o resultado. Medir o resultado. Teve efeito? Ok. Não teve? Será que minha hipótese está errada? Você volta para o ponto da hipótese. E você vai identificar a hipótese que pode ser a mais correta. É assim que você vai facilitar o seu raciocínio clínico a somar tomar a decisão de maneira rápida. E você vai identificar o seu raciocínio clínico.